Mais um sujão da cidade foi flagrado pela população, que está ajudando a identificar pessoas que jogam lixo nas ruas. Nesta semana, este homem levou o lixo em uma carroça e despejou em frente ao cemitério de São Benedito, em frente à Praça Dom Luís Marelin. Sem nenhuma cerimônia, o homem vira a carroça enquanto é filmado, por uma pessoa que estava na praça. Na semana passada, o caminhão de uma empresa de construção foi flagrado no momento em que os funcionários da empresa despejavam lixo e entulho na rotatória que dá acesso ao residencial Vila Paraíso. Após repercussão negativa nas redes sociais, a empresa mandou os funcionários recolherem o lixo e, em nota, se retratou dizendo que a empresa não compactua com aquele tipo de ação. Este vereador eleito também se mostrou desapontado com as pessoas que sujam as ruas. Essa aqui é a rua João Paulo II. Estivemos aqui no Campo de Belém há 12 dias, fizemos uma limpeza, um mutirão. E como vocês podem ver, a rua se encontra da mesma forma. Então, do que adianta as pessoas não fazerem a sua parte? A prefeitura faz a sua parte, eu prontamente me prontifiquei a fazer a minha parte, em agradecimento aos meus votos, mas vocês podem ver que continua do mesmo jeito. E assim foi toda a cidade. Por onde a gente limpou, continua do mesmo jeito. Então a sociedade tem que acordar para a realidade. Se tu não fizer a tua parte e eu, a gente não vai conseguir acabar com o lixo na cidade nunca. A Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza informou à nossa reportagem que em 85% da cidade existe coleta de lixo, pelo menos três vezes por semana. Desde o ano passado, a Secretaria também faz pedidos constantes para que a população ajude a manter a cidade limpa. Nós estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, algumas pessoas desavisadas insistem em colocar o lixo na rua, onde sistematicamente, três vezes por semana, em 85% dos bairros de Caxias, a coleta passa sistematicamente. Portanto, não há necessidade de se jogar lixo na rua nem fora do dia.